Quase nove da noite, dois homens entram num bar, um por cada porta. Eles são assaltantes, baixam as portas. O que esconde o rosto com uma peça de roupa na cor laranja tem um revólver. Os criminosos pegam os pertences de clientes que estão sentados, vasculham o balcão do bar e pegam o dinheiro do caixa, depois fogem. O crime aconteceu nesse estabelecimento que fica no bairro Shopping Park, zona sul de Uberlândia. Está aberto há dez meses. A dona prefere não aparecer, ainda está assustada. Pediram os pertences e procuraram quem era o dono do bar e saíram revistando todo mundo. Pegou as carteiras, celulares, correntes, tudo o que tinha. Eles eram agressivos, eles tentavam intimidar de alguma forma, além da arma. Um deles só que gritava mais, que queria mais dinheiro, essas coisas assim, mas no grito mesmo. No dia do crime, os clientes estavam aqui dentro porque chovia. Então o pessoal preferiu o abrigo, preferiu ficar aqui dentro, ao invés de ficar na calçada. E isso acabou facilitando a ação dos criminosos, porque estava todo mundo junto. Então eles agiram ainda de forma mais rápida. Em menos de dois minutos, a dupla levou muita coisa. O meu foi o dinheiro do caixa, e meu celular, corrente, e algumas mercadorias. Ainda teve cliente que continuou perdendo até depois que os bandidos foram embora. É que o cartão do banco estava numa das carteiras levadas, e tinha senha junto, anotada. Sacaram mais de mil reais. Mil e quinhentos reais da conta dele. Ele falou como eles conseguiram a senha e tudo mais? Ele tinha a letra, só as letras. É um cartão da caixa, ele tinha as letras anotadas. E os criminosos levaram, as letras estavam ali, eles conseguiram sacar? Isso. Porque consegue, né? Pelo letra consegue. A dona do bar buscou depois no arquivo das câmeras e viu que os dois passaram de olho no estabelecimento. Umas duas vezes antes do crime. Depois revendo as câmeras, olhando para trás, a gente conseguiu ver que o carro passou primeiro, olhou para depois entrar. Agora ela não sabe o que fazer para melhorar a segurança. Já tem câmeras, alarme. Tudo foi colocado para espantar a bandidagem. Mas não adiantou muito, não. Nunca aconteceu. Acho que é por isso mesmo que a gente ficou bem assustado. Porque nunca tinha acontecido aqui. A gente fica, geralmente, o tempo todo aqui. Mas é porque estava escuro, estava chovendo, estava todo mundo mais para dentro, né? Aí foi alvo presa fácil.